Estou procurando o telefone do seu pai para ligar, mas não conseguiu ligar porque ela não deu. Eu falei, sorte durante a noite. Bom, gente, como no vídeo vocês viram, hoje vai ser a corrida do meu cavalo novo, Kinder Ovo. Ovo. Ele ganhei ele do bronze whistom. Fiquei sonhando com esse cavalo e aconteceu de verdade. Eu nem acredito. Então, vamos lá. Ele é um cavalo rápido. Bora. Quer dizer, se bora. Dá só uma olhada aqui, gente. Estão vendo aqui? Espera aí. Na semana vai ter apito de madeira sete e vai ter mais. Está vendo? Lembrando que vai ter bronze whistom. Pessoal, eu estou com 125 gemas para me juntar para comprar um lindo Pegasus. Bom, pessoal, entrei aqui no jogo e bora pegar o Kinder Ovo. Você não é um zumbi. Opa! Acho que tem madeira. Que cheio. Eu não sei porquê. Eu acho que é mais rápido. E pelo visto, acho que não vai ter nenhum cavalo raro. Falei? Falei? Espera aí. Rapidinho eu vou assistir o vídeo. Bom, pessoal. Peguei aqui o... Opa! Então, se bora. Peguei meu cavalo raro. Gente, olha que garoto. Tudo bem? Meu amigo. Ele é meu cavalo bonito, hein? Porque ontem eu ganhei ele. Não gostei mais de menos. No Brasil, eu vi isso mesmo, gente. Vamos lá? Limadinho, hein? Ela alimentou ele, ó. Porque ele já vai passando de novo. Prazo 77, 75 e 83. Ele é tão bonito, azul. Todo mundo tá vendo aqui, ó. Minha cura. Tem outro também, ó. Deixa eu pegar aqui você, zumbi. Ai, o zumbi é tão lindo. Mas o Kinder Ovo, ele é melhor que... Peraí, deixa eu pegar ele. Lembrando, gente, que vai ter vídeo dele também, do Kinder Ovo. Se bora, come pra volta. Olha que cavalo, ele é lindo. É meu primeiro cavalo assim. Na verdade, não é meu primeiro, não. É meu segundo. Eu já vou pra corrida e volta com vocês. Fui. A momenta. Vou pra corrida. Eu já vou pra com vocês. A momenta. Eu já vou pra estinguem. A momenta. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O терimos oadows O spannend A roupa dele é azul e escuro, bem bonita Vamos lá Pessoal, ó, eu vou entrar em outro servidor, ó Eu já estou entrando aqui, quando eu estiver no outro servidor eu volto com vocês, fui Desculpa aí, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, ó Eu corri com ele, ó Aí, consegui Pronto Tá vendo? Aê Então, gente, esse foi o vídeo, eu vou finalizar com o meu neném aqui E me adobrei Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau